Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês Tá no escuro, já tô partindo pra um churrasco ali na DB Rapaziada, lá no Tote Bora lá, comprar uma coquinha também antes, mano Já bora ligar o carceiro aqui, mano Tô sem gasosa, filho Bom rapaziada, não sei se eu vou filmar muito pra vocês lá Mas o que der pra filmar, eu filmo pra vocês Pegar a chavezinha aqui que tava aqui, mano E partiu, rapaziada Só bora, acompanha comigo aí Já vai deixando seu like aí, já vai se inscrevendo aí no canal E é nóis, mano Tamo junto É, rapaziada, coca comprada Som estralando Agora só vamos lá, rapaziada, é nóis Um quadro ali, ó Um quadro cabuloso, mano Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?